Galera, muita gente estava querendo saber qual seria o buff que a Riot estava planejando para o Yoro. E a gente tem algumas respostas sobre isso. Então, vamos discutir um pouquinho nisso nesse vídeo aqui. Se você curtiu o conteúdo, galera, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal também se você não está inscrito ainda. E bora para esse vídeo insano, tratando apenas as habilidades mudadas, novas, do Yoro, agente do Valorant. Bora lá! Então, pessoal, hoje mais cedo foi postado um artigo no site oficial do Valorant, da Riot Games, feito pelo John Gossick e pelo Ryan Kuzart, que são os dois responsáveis, basicamente, pela reformulação do Yoro, agente do Valorant, duelista. Mas que, cara, a gente sabe que o Yoro estava num perrengue, né? Bem difícil de jogar com o N, não pelo fato de ser difícil mesmo, mas pelo fato de ele ser um agente quase que inútil no high level, né, galera? Por exemplo, se a gente for pegar estatísticas aí dos últimos campeonatos do Valorant, seja os Masters lá em LAN ou seja o Champions agora, a gente teve apenas uma participação do Yoro em uma partida. Então, isso diz tudo, né, galera? Se os profissionais não estão usando, quer dizer que o personagem está quebrado no mau sentido. Ele não está sendo utilizado da maneira correta, porque não tem um kit útil pra isso. E com isso veio toda aquela história do buff do Yoro, que era já pra ter saído, olha, galera, tempos, tempos, tempos atrás. Eu falo sobre isso durante os vídeos que eu trago de atualização aqui no canal, às vezes uma atualização tão pequena que a gente pensa, por que que estão largando isso? Junta tudo e larga depois, tá ligado? E o buff do Yoro era algo que estava sendo aguardado sempre, assim, da mesma forma que era o buff do Omen, que foi cancelado, aparentemente. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha nisso aí. O homem que, inclusive, foi sendo parado de ser utilizado, né, galera? Mas não importa ele agora, o que interessa é o Yoro. Vamos lá. Hoje, eu, o John Gossick, produtor de personagens, e o meu parceiro Ryan Cousar, designer de jogo e personagens, viemos mostrar pra vocês o estado atual do Yoro e o que faremos para balanceá-lo. Mas antes de compartilharmos alguns detalhes e o que pretendemos fazer, queremos explicar a linha de raciocínio por trás da atualização do Yoro. Galera, basicamente, atualização, qual que é o objetivo do design aqui, galera? O Yoro como um mestre da enganação, dando informações falsas dos inimigos a cada rodada. Esse é o lema deles, eles estão buscando por isso. E a criação do personagem por si só, galera, era em busca disso também. O problema é que as habilidades não foram bem montadas, né? Aquele passo falso, a habilidade da distração, galera, que sai os passinhos e tudo mais. Era uma habilidade muito fraca, muito difícil de alguém cair nela, seja por mais de dois segundos, tá ligado? Por um segundo você cai, agora por dois segundos já é exagero. Imaginem por mais tempo, galera. Então, era bem complicado, realmente. A gente tinha o teleporte que, muitas das vezes, não era uma habilidade tão útil assim, pela forma como ele era utilizado. Um barulhão do caramba acontecendo ali no momento que você teleporta pra outra posição. Todo mundo ouvia, todo mundo sabia que você tava lá e, mesmo assim, algumas pessoas caíam. Obviamente, galera, no nível alto, cada vez menos isso ia acontecer. E foi o que aconteceu dentro do game, né? O pessoal tentou usar ele no início e depois foi parando de utilizar por ser um personagem, desculpa a palavra, inútil, entre aspas, no high level. Que é o que realmente importa pra balancear um jogo, né, galera? O Yoro, num nível super baixo, ele funciona perfeitamente, galera. Mas não é o que eles estavam buscando porque não tem utilidade em competitivo. Então, o que isso significa, galera? Eles descobriram, além dos nossos duelistas precisarem de uma ferramenta única, eles também precisam de características fundamentais fortes, como em qualquer equipe, em qualquer rodada. Eles estavam notando que o Yoro era muito útil mais tardar do Hefe. Por exemplo, começou a partida no pistol, você começou a usar algumas habilidades ali, o pessoal não tava caindo. Mas aí, depois, você começa a fazer um mindgame por cima das habilidades que você tava utilizando. Aí, o pessoal começa a cair. Eles notaram isso pelas estatísticas de jogo. Quando você jogava de Yoro, você ganhava mais rounds com as habilidades dele, a partir, sei lá, do quarto, quinto round do Hefe. Um Hefe tem 13 rounds. Então, cara, isso é uma informação muito importante. E aí, eles fizeram as mudanças nas habilidades. Por enquanto, a gente tem a mudança da habilidade de distração, que é a dos passos, e também temos a mudança do teleporte. Vamos dar uma olhadinha nelas agora, no passinho do Yoro. A primeira habilidade que precisa ser ajustada é a distração, ou seja, os passos falsos que levam às jogadas que adoramos assistir. Para ajudar o Yoro a entrar na mente dos adversários, decidimos substituir os passos por algo novo, uma cópia do Yoro que avança e, ao ser atingida por um disparo, explode após um curto intervalo de tempo e aplica efeitos negativos nos inimigos. Galera, essa habilidade, por si só, lendo, não dá para entender muita coisa. Por que eu digo que não dá para entender muita coisa? A parte mais importante dela, galera, quando ele explode ao ser atingido por um disparo, ele causa efeito negativo em quem está dentro de uma área, ao redor dele, e aí qual é o tamanho dessa área, ou ele causa um efeito negativo a quem deu o disparo diretamente. Não sabemos, isso não foi divulgado. Mas uma coisa que a gente já tem a certeza, vai existir uma cópia do Yoro. Muita gente estava falando dos clones, era uma boa possibilidade, inclusive uma das, enfim, buffs mais legais que eu vi o pessoal comentando, era você, ao invés de ser uma distração que só vai para frente, você posicionar, por exemplo, eu quero que meu clone fique aqui, parado, do mesmo jeito que eu estou mirando com uma vandal, a arma que você está segurando no momento, fictícia, obviamente, e ali, galera. Aí você pode beitar o adversário com isso, porque aí, por exemplo, a gente tem aqui uma parede, tá? Uma parede, um corner, basicamente. Dando um exemplo assim, que fica mais fácil de mostrar para vocês. A gente tem você, como Yoro, posicionado nessa posição aqui, bem na junta aqui da minha mão, e temos o clone do Yoro posicionado aqui na ponta do meu dedão. O adversário está vindo aqui por cima dos meus dedos, certo? Ele passou essa parte, ele vai ter um encontro primeiro com a distração, o clone, fazendo essa angulação. E você está escondido aqui no cantinho. Então, você consegue beitar, saber que o adversário está vindo, porque ele pode se assustar com o seu clone. Se você conseguisse, por acaso, deixar ele parado, eu acho que seria algo bem útil. Não sei justamente se a gente vai poder fazer algo do tipo com essa habilidade em específico, galera. Até porque essa habilidade, como eles botaram aqui, ela tem algumas falhas. Se a gente for comparar essa habilidade com a habilidade mais próxima, que seria, por exemplo, galera, o Trailblazer da Sky, né? O cachorrão da Sky, o lobo. A gente tem um lobo que a gente pode controlar, e ele dá stun assim quando dá o impacto, né? Nesse caso aqui, a princípio a gente não controla, o que é um lado super negativo. Se a gente não está conseguindo controlar esse clone aqui, em muitas situações ele vai ser quase que inútil, porque a pessoa pode simplesmente destruir o clone a longa distância e não ser causada o efeito em área, se for em área. Agora, se for pelo disparo, sim, causa diretamente no cara que atirou. Aí é tudo bem, né, galera? Mas a gente não tem essas informações, a gente vai ter que esperar para ver. Mas, por enquanto, essa habilidade não está forte. Melhorou? Melhorou. Mas ainda acho que precisa de mais alguns ajustes, eu tenho certeza que eles vão fazer isso com os testes. Teleportando para um lado, teleportando para o outro. Passagem dimensional, galera, o teleporte sim teve um buff bem bacana. Com a passagem dimensional, reduzimos o alcance em que os inimigos poderiam ver e ouvir o fluxo dimensional no mapa enquanto ele se movimenta. Fluxo dimensional, galera, quando você solta o teleporte, ele vai indo, vai indo, vai indo. Esse é o fluxo dimensional. Agora, para ver e para ouvir, a gente precisa estar mais perto do que antes. A velocidade dele também foi aumentada em 20%. Ou seja, se ele demorava 5 segundos para chegar no lugar que você queria, ele vai demorar 4 segundos apenas. É um grande buff. Além da mudança de qualidade de vida, agora o Yoro pode ativar a habilidade à distância para acionar um teleporte falso. Fazendo o mesmo som e efeito visual, como se tivesse teleportado de verdade. E aí a gente tem um exemplo aqui desse teleporte, né, galera? Reparem. Olha como chegou super rápido aqui, mano. Ele era bem lentinho. Aqui ele passa dessa parte aqui correndo, mano. E questão de distância. Galera, olha a distância que ele aparece aqui para o nosso amigo. Super pertinho, né? Antes disso, ele começa a ouvir mais ou menos na passagem dessa caixa aqui. E eu estou falando isso pela localização do fone, tá, galera? Pode ser uma informação um pouco errada, mas eu acredito que seja tipo 10 metros para ouvir e uns 3 metros para ver, ok? Interessante, né, galera? Velocidade super aumentada. E aí a gente tem um exemplo do teleporte em específico, teleporte falso. Mesmo som, bacana demais. Vamos botar de novo aqui só para vocês ouvirem. Dá para fazer bastante mindgame se a habilidade continuar dessa forma, né, pessoal? Porque aí você engana o teleporte, o cara vai virar. Virando, você simplesmente pode abrir nele e tudo mais. Então, eu curti a habilidade. Não sei vocês. Eu acho que ela, sim, teve uma mudança bem positiva. E eu acho que começa a ser um pouco mais utilizado em ouro por conta dela. A distração, por enquanto, eu acredito que não. O agente mais rápido do oeste. Ainda não estamos prontos para compartilhar todas as mudanças que estamos tentando, testando internamente para o yoro. Mas estamos confiantes de que nosso rework ajudará esse agente a despertar seu potencial. Algumas dessas mudanças podem ocorrer na espionagem dimensional para ajudá-lo a entrar nos pontos de bomba mais facilmente. Espionagem dimensional, galera, é o ultimate dele. E é para isso que eu estou aqui, ó, torcendo. Que seja um buff bem bacana na ultimate para, simplesmente, esse agente entrar no meta ou, pelo menos, ser uma opção viável para o pessoal jogar, tá ligado? Eu, quando joguei com ele, galera, sei lá, 3, 4 partidas, achei da hora demais. Curti pra caramba. Mas tem agentes muito melhores. Duelista mesmo. Então, fica complicado a gente defender, né? Por exemplo, eu prefiro jogar de Sky para ter flash do que do yoro. E de Sky eu só joguei uma vez na minha vida. Prefiro jogar de bridge também, galera, que está entrando no meta agora também. Então, enfim, algumas opções aí. Me digam o que vocês acham que vai ser ultimate, mano. Eu acho que ele vai ficar um pouco mais rápido dentro dela. Eu acho que ele vai ter um pouco mais de tempo. Quem sabe... Não sei. Sair dela mais facilmente. Pode ser também, galera. Então, mandem a opinião de vocês aí nos comentários. A próxima atualização, embora acreditemos que essas mudanças ajudarão a melhorar a situação do yoro, continuaremos de olho nelas e faremos ajustes se forem necessários. Como eu tinha mencionado pra vocês. Sabemos que demorou, mas esperamos que você goste tanto do novo yoro quanto a gente. Mal conseguimos imaginar as jogadas que o público fará com esse novo yoro. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada e esperamos que essa visibilidade ajude a preencher o vazio entre o agora e quando ele for relançado. Provavelmente, publicaremos mais um especial do yoro antes que essa atualização dele entre em ambiente de jogo no início do ano que vem. Então, galera, apenas no início do ano que vem a gente vai ter o yoro renovado. Então, vai ter que se acabar um pouquinho aí, quem está com pressa, porque provavelmente essa atualização aí vem com um novo ato, eu acredito, que termina em 33 dias. Então, galera, lá pro dia 12 de janeiro teríamos a entrada do yoro. Novo, relançado. Bacana, né? Gente, se vocês curtiram esse vídeo aqui, manda aquele like maroto, se inscreva no canal também se você não está inscrito ainda. E, cara, de coração, confira as playlists aí do canal. Playlists de dicas aqui, ó. Em cima da minha cabeça, tem bastante conteúdo lá. E eu também estou fazendo cobertura completa aqui do Valorant Champions, campeonato mundial de Valorant, que está ocorrendo agora, neste exato momento. Eu estou gravando esse jogo aqui no intervalo entre o mapa 1 e 2 da Gambit contra Extend. Então, galera, tamo junto. A gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais!